E ae pessoal, aqui quem fala é o AQMMM, e estamos aqui de volta em Roblox, dessa vez aqui um mapa super foda, que é o Catalog Raven, que ele é um jogo que você tem todas as guerras do Roblox, e você parte no pvp mais insano possível e bizarro jamais visto na história da humanidade, então eu já selecionei aqui meus itens, e vamos lá para a porrada como é solta, bom, primeira coisa que eu faço, vamos spawnar as criaturas de satanás aqui, então eu vou comprar isso, faz o que, faz porra nenhuma, ok, ah tá ele vai me perseguir aqui meus itens, ok, bom eu tenho aqui o arco do capeta, então vamos procurar alguém para ele provar essa treta, então tá, tem um sobrevivente aqui, eu errei, como eu posso errar, errar é humano, mas para um apelão não né, olha o cara ali procurando treta, não morreu, não morreu, caralho, que persistente na vida, a flecha presa no rabo dele, e aí velho, tá afim de uma treta, morreu, o cara parou do meu lado, eu fui matar ele, o cara tá querendo me matar com uma espada que atira laser, vai sugar tudo que o mal permite, trocou de mapa? ok, trocou de mapa, bora lá então, oi coelho, gostaria de morrer rapidinho, morreu, nossa tem um dobrador de terra aqui, filho da puta, o boy ali ó, maquianta, morreu, opa, faleceu, tem um skate aqui, só que eu não quero, eu quero testar essa arma aqui, olha só isso, quer tretar de espada? vem então, vai sugar até o satanás, vai sugar você também, vai sugar todo mundo, vai sugar geral, e aí, e aí, mano, mas que porra é esse, o que eles estão fazendo? lá vem, vem aqui, o da mãe, caralho, essa porra aí, nossa, ele me transformou num zumbi, que da hora, que foda, porque eu não gostei disso então, mano, mas eu gostei dessa roupinha velho, que da hora, da hora, eu gostei dessa roupa, e aí, caralho, mano, tá com o olho de ciclope aqui, ok, vamo lá, vamo, 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 o cara vai ficar escondendo, argh, vamo lá, vamo lá, vamo lá, HeD aurr, mh, . Vai ser açugado pela arvore, já era. Já era boy. Se fodeu. Então ta voando. Caralho. É perigoso Berg. Hã? Como ele não matou? Ta de hack? Nossa o cara de hack aqui ó. Aquele cara lança o raio em mim ou o kill vai pro outro cara que não tem nada a ver. Não, mas que porra de frungaçal daquele. Nossa lago hard agora lago hard. Primeiro que aparecer vai tomar uma na boca aqui ó. Só pra não esquecer. Aff velho. Aff. O cara tá com um hack miserável. O cara tá atirando em mim ou o kill vai pra outro aleatório. Que bizarro isso. Que merda é essa? O cara tá atacando frango. Ah tá. É isso aqui ó. Espírito. 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 Ah táis. Caralho de enrolar. Espírito e espérito. Eu acho que é isso, acho que é isso. Vamos tentar agora né, é isso aqui, é esse mesmo, nossa, essa mariana dá mais dano, se fudeu, se fudeu. Nossa senhora, essa mariana não é uma bosta, não é? Nossa senhora está largando a humanidade ali. Vai pra ele. Vai pra ele. Isso aí é pra você cara, se você morre pra isso. Mas que merda é essa? Como que se mata com isso? O que? O que? O que é que é uma bosta da hora? O que é que é uma bosta da hora? O que é isso? Suas bosta ai. Asculpa. Eu acho que esse dragão é fonte, não. Caralho Nossa, velho O cara tá mirando O cara usou uma arma em mim que travou Nossa O cara usou uma arma que cancela as outras armas Caralho Esse bagulho chato da porra Não vai Ah, é você né, seu merdinho Não, o cara consegue morrer sozinho Legal isso Fica parado porra Deixa eu te matar Na moral Nossa, velho Que oportunista desgraçado Caralho, mano Os caras tão lagando geral Nossa, os caras tão lagando o jogo Que porra Meu, tá dois FPS Esses caras tão lagando muito Caralho 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 O cara tá dentro da base matando O cara tá dentro da base matando, como assim Caralho, velho Caralho, velho Vamos pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais com seus amigos Passa no canal dos parceiros aí O Xim O Xim O Tani e a Jessiquinha Então passa lá no canal deles que vocês vão encontrar conteúdos de qualidade aí O conteúdo deles são muito bons Então passa lá Então é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui